O Edson Funkin Um milhão de reais Bota a cara Cheguei roubando a cena, achei que tipo patrão As mina pira e diz que eu sou o rei da ostentação Bordão de ouro, olhos malote, nós tamo na condição É por isso que ela diz que eu sou o rei da ostentação Quando eu passo as novinha me olha, eu vi que eu vi folga de RRB Tamo aí então, na ostentação Elas piram quando o bonde passa, quer fechar com o meu só pra ter condição Porque aqui o bonde é correria e tá na atividade pra se levantar Tamo no poder, na ostentação Com a novinha tu quer dar um rolê, vão de que é cerato pra minha mão Lá vai fogo policial Cheguei roubando a cena, achei que tipo patrão As mina pira e diz que eu sou o rei da ostentação Bordão de ouro, olhos malote, nós tamo na condição É por isso que ela diz que eu sou o rei da ostentação Cheguei roubando a cena, achei que tipo patrão As mina pira e diz que eu sou o rei da ostentação Bordão de ouro, olhos malote, nós tamo na condição É por isso que ela diz que eu sou o rei da ostentação De Ferrari caminha, da Armando e o pisante da Oakley pra chamar atenção Camarote é nóis, pode vir fechar Ô novinha tu fica à vontade porque essa noite tu vai ostentar Cheguei roubando a cena, achei que tipo patrão As mina P diz que eu sou o rei da ostentação Cordão de ouro, olhos malote, nós tamo na condição É por isso que ela diz que eu sou o rei da ostentação Cheguei roubando a cena, achei que tipo patrão As mina P diz que eu sou o rei da ostentação Cordão de ouro, olhos malote, nós tamo na condição É por isso que ela diz que eu sou o rei da ostentação Cheguei roubando a cena, achei que tipo patrão As mina P diz que eu sou o rei da ostentação Cordão de ouro, olhos malote, nós tamo na condição É por isso que ela diz que eu sou o rei da ostentação Que eu sou o rei da ostentação